Atenção, para aprender a editar vídeos iguais a esse. Link na descrição. Corra, por tempo limitado. O fogo interior só pode sair quando você realmente quiser. Esse desejo ardente de dentro é o momento em que você decide. É hoje. Hoje, encontre essa faísca para fazer o fogo dentro queimar. Nada acabou para quem se recusa a desistir. Nada acabou para quem se recusa a sair. Nada acabou para aquele que sabe que pode fazer qualquer coisa. Não há falha para quem está disposto a arrumar essa bagunça. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém está vindo para te salvar. 100 dias de folga. Vai haver falha. Vai haver derrotas. Vai haver dor. Sim. E tudo mais. Mas se você se recusar a desistir, se persistir, não só vai ter sucesso em alcançar seu objetivo, mas você ganhará algo muito mais valioso. Orgulho e caráter. Isso você não pode comprar. Você tem que ganhar. Deve ser uma luta. E quando eu digo luta, eu estou falando de dor, falhas, fracasso, sangue, suor e tudo mais que possa dar errado. Porque vai. Você vai perder. Você vai falhar. Quando a derrota vier, aceite-a. A derrota vem para todos nós. A maioria de nós desiste. Você não é todo mundo, droga. Assuma a responsabilidade. Seja um dos poucos que não tem medo de seguir o caminho mais difícil. Se você não conquistar a si mesmo, será conquistado por si mesmo. Essa sua vida é exatamente isso. Sua. Enterrado pela vida. Enterrado por contas. Enterrado por problemas. Enterrado por toda a lama e sujeira que acumulou em mim. Esse sou eu. Estresse sempre na curva. Enterrado pela ansiedade, sem paciência. Pensamentos que nunca acabam. O que isso significa? Isso significa que todos nós somos produtos de nossas próprias escolhas. As circunstâncias só o definem se você permitir. Você está onde está por causa de suas decisões. Se você não gosta de onde está, arrume essa bagunça. Cada escolha que você fez ao longo da sua vida, o levou bem aí onde você está agora. Está bom onde você está agora? Está confortável agora? Está tudo certo? Tudo funcionando? Não gosta do seu trabalho, não é? Deixa eu tentar adivinhar. Também não gosta do seu relacionamento. Não gosta do seu carro, da sua casa, da sua vida. É culpa do governo? É culpa dela? É culpa dele? Não! Não! Foram suas escolhas. Claro, as pessoas erram. As coisas dão errado. Mas e depois? Depois você precisa corrigir. Consertar. O que quer que tenha acontecido em sua vida, você pode usar como sua desculpa. Ou como seu propósito. Você quer que suas desculpas morram com você? Você quer realizar seus maiores sonhos da sua vida? Não vai ser fácil. Não. Não vai ser fácil. Enfrente os desafios. E supere-os. É simples. Merda nenhuma. Nunca será fácil. Fácil é para o comum. Fácil é para perdedores. Fácil é para quem quer ficar confortável esperando cair do céu. Fácil é para todo mundo. Mas você não é todo mundo. Entendeu? Eu te desafio a agir hoje. Eu te desafio a tomar uma posição hoje. Para dizer não mais. Não vou mais aceitar isso pela minha vida. Eu te desafio a se levantar como um homem. Ou como uma mulher forte. O que é necessário para você mudar? O que é necessário para você realizar seu potencial? O que é necessário para você se orgulhar? Orgulhoso da pessoa que você é? Orgulhoso do seu esforço? Orgulhoso da pessoa que você se tornou? O que é preciso? Eu te desafio a falar a sua verdade. Grandes coisas acontecem para aqueles que se esforçam. Grandes milagres vem para aqueles que acreditam em milagres. O impossível só pode ser alcançado por aqueles que acreditam que qualquer coisa é possível. Você não chegou tão longe por sorte. E você está sozinho nessa. Droga! Faça mesmo que ninguém esteja olhando. Não cheguei tão longe seguindo conselhos de pessoas que não conseguem resolver a sua própria vida. Não cheguei tão longe fazendo o que a maioria faz. Não cheguei tão longe sem crença. Não cheguei tão longe sem fome. Não cheguei tão longe sem acreditar. Você nunca estará sozinho. Deus está com você. Existe algo dentro de você que sabe que há mais. Algo dentro de você que sabe sem dúvidas. Se você continuar a se empurrar, um dia as recompensas valerão a pena. Não cheguei tão longe sem integridade. Sem fazer bem para os outros. Sem fazer o que é certo. Aposte em você. Eles não podem ver a sua visão. Eles não conhecem seu coração. Eles nunca vão entender o quanto isso significa para você. Eles não sabem o quanto você rala, o quanto você trabalha por isso. O quanto você está disposto a fazer história e deixar um legado. Lembre-se, você não está sozinho nessa. Deus está com você. Esse é um dos vídeos mais poderosos do canal. Me responda agora. Sua batalha está vencida? O que aconteceu com você? Você tentou uma vez e achou que era suficiente? É sério? O que é preciso para te fazer dizer? Eu posso. Eu consigo. Eu vou vencer. Eu vou conquistar. Eu vou dar um jeito. Eu vou lutar por esse sonho. Errar não é vergonha. Fracassar não é vergonha. Lutar não é vergonha. Você pode chorar. Não há nenhuma vergonha nisso. Então chore na rua, no trabalho, em casa, no quarto, com amigos, conhecidos, sozinho. Chore. Essa batalha é sua e ninguém vai fazer por você. Eu sei. Eu sei que está difícil. Sei que você chora. A carga está pesada. Eu sei que faltam forças. Falta coragem. Aí você falha. Você abandona. Joga a toalha. E o mundo te joga pedras. Se você é fraco demais para desviar delas, e então você fica confortável, você acha melhor se esconder do mundo, porque acha mais fácil ficar na sua zona de conforto. Porque você não tem mais coragem. Você perdeu tudo o que tinha. E então diz. Já tentei tudo o que podia. Você nem começou. Pode chorar. Você pode sentir raiva. Assim, fique bravo. Às vezes precisamos desse tapa na cara para acordar. Para levantar e atacar o dia. Então, o que quer que você esteja passando, lute. Sinta dor, mas lute. Sinta raiva, mas lute. Sinta medo. Sinta essa coragem que está dentro de você, esperando só que você fale. Eu posso fazer isso. Acorde para a vida. Calma, isso não é uma bronca de incentivo. É um chamado para você despertar e lutar pelo seu sonho. Porque a vida, meu amigo, é feita de superação e conquistas. Então, não abaixe a cabeça por uma derrota. Você está vivo. Então, não levanta da sua cama como se fosse só mais um dia. Arrume essa bagunça. Não, nem sempre vai funcionar. Mas lute para sair desse buraco. Recuse-se a ser enterrado pela vida. Você não gosta de onde você está? Então, saia desse buraco. Arrume essa bagunça. Acorde para a vida. Arrume essa bagunça. O mundo já está cheio de fracassados. Esse mundo está cheio de gente que jogaram a toalha. Que viraram as costas. Que no primeiro obstáculo caiu fora. Quer desistir? Vai lá. Mas lembre-se que no final, o campeão é o que passa primeiro, pela linha de chegada. E não o último. Um texto de Lucas Andrelli. Narração e voz. Nando Pinheiro. Use o insight, wisdom e experiência. E continue moving. Você não gosta de onde está? Mude alguma coisa. Você não gosta do seu corpo? Mude alguma coisa. Você não gosta de estar em dívida? Mude alguma coisa. Você não gosta de como você é miserável o tempo todo? Mude alguma coisa. O que é preciso para te fazer dizer? Eu posso. Eu consigo. Eu vou vencer. Eu vou conquistar. Eu vou dar um jeito. Eu vou lutar por esse sonho. Seja corajoso o suficiente para olhar para tudo que você não gosta na sua vida. Não por piedade, mas com orgulho. Eu vou te dizer o que é vergonha. Vergonha não é você ter um sonho e lutar por ele. Vergonha é você passar a tua vida inteira repetindo. Será que daria certo? Reclamar sobre sua situação não vai alterar sua situação. Então não desista do seu. Então não desista de si mesmo. Vamos! Ninguém está vindo te salvar. Grite se for preciso. Chore se for um acaso. Mas não pare. Rasteje com dor, com sangue, suor, lágrimas. Mas não pare. Arrisque. Levanta! Não dê esse gostinho para seus inimigos que sonham com seu fracasso. Prove que eles estão errados. Prove que você é foda. Prove que você tem grandeza. O que aconteceu com aquele instinto de sobrevivência com o qual você nasceu? Nós esquecemos o quanto lutamos por aquele primeiro suspiro. Você gritando para nascer, procurando um ar. Pode acabar a qualquer momento. A maioria de nós esquece que só temos uma vida. Você nasceu, filho. Muitos não têm a mesma sorte. Você está respirando. Você está vivo. Quantos não queriam ter essa chance, mas não. Brinca de vítima. Só há uma coisa em nossas vidas que não podemos readquirir depois que ela se vai. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de itens materiais. Estou falando de tempo. Porque a verdade é que todas as manhãs ao acordar, você está vivendo minutos que nunca terá de volta. Você está respirando o ar que nunca mais vai inspirar. É a sua única oportunidade de abraçar este presente. Haverá momentos em que você desejará desistir? Sim, isso é certo. Mas do que você é feito, a verdade é que a vida bate em todos nós. O triste é que a maioria opta por ficar no chão. Eles optam por desistir da vida. Me mostre do que você é feito. Você vai mostrar seu personagem quando a vida te dar um soco na boca. Você será forte ou estará fora de combate. Desista como a maioria. Ou mostre o seu personagem como a minoria. Mostre do que você é feito. Quando você acorda todas as manhãs, o que o motiva? Por que você faz o que faz? Qual é o motivo? Por que você existe? O que você está fazendo aqui, filho? Eu digo a você uma e outra vez. Você vai se cansar. Você precisa de coragem. Porque você é diferente de todas as outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você. Por que você é tão importante? Alguém está esperando que você estrague tudo. Alguém está esperando que você desista. Alguém está esperando você cair. Você precisa encontrar algo que o motive. Algo que não importa o que aconteça. Esta parte de você não muda. Quando dói, continue. Você não é um perdedor. O fracasso não é o fim da sua história. Alguns de vocês estão passando por um momento difícil. Alguns de vocês estão indo para a luta da sua vida. Lutando pelo seu futuro. Lutando por sua carreira. Lutando por sua família. Alguns de vocês estão lutando por sua vida. Eu estou lhes dizendo. Continue. Eu sei que a vida pode ser difícil. Eu sei que a vida pode te cansar. As coisas nem sempre vão funcionar como planejado. Isso é vida. Nenhum de nós pode escapar dos desafios e dificuldades da vida. O que separa aqueles que têm sucesso e aqueles que fracassam. É como respondemos aos desafios da vida. Você tem que saber que vai ser difícil. Você provavelmente terá que se sacrificar muito. Se você fizer o trabalho. Receberá recompensa. Quantas vezes você sentiu que a sua vida é uma grande bola de neve de problemas. E quanto mais você deseja que as coisas mudem. Mais elas se complicam. Quantas vezes você sentiu frustração. Angústia. Medo. Sentiu que estava paralisado. Soterrado pelos problemas. E em quem você colocou a responsabilidade por as coisas estarem desse jeito? Em Deus? No destino? Deixa eu tentar adivinhar. Nos seus pais? No seu... Talvez eu do passado? Existe uma solução para a sua vida. Eu sei que existe. Pessoas de todo mundo saem do fundo do poço e se reerguem, reconstroem a si mesmas. Reescrevem suas histórias. Mas isso só acontece quando se toma uma única decisão. De assumir a responsabilidade. Hoje. Aqui. E agora. Essa bola de neve que a sua vida se tornou só vai se desmanchar. Quando você assumir o controle da sua vida e renunciar a esta posição de vítima que colocou sobre si. E isso é apenas sua responsabilidade. Entende? Apenas sua. É assim que você interrompe todo esse ciclo de frustração, resignação, estagnação. É assim que você faz a bola de neve parar de girar. Levando você cada vez mais para baixo. Eu te garanto. Vai dar medo. Vai ser aterrorizador. Encarar de peito aberto a bagunça que a sua vida se tornou traz todo tipo de sentimento que pode te paralisar. Vergonha, medo, insegurança, desespero, incerteza. Mas se você não ajeitar essa bagunça, ninguém mais fará por você. Não porque os outros são ruins. Não porque eles não se preocupam. Não porque você não tem pessoas que não te amem. Não se assuma essa posição de vítima mais uma vez. Mas cada pessoa é responsável apenas por si mesmo. E esta é a sua responsabilidade. Você me ouviu? Assumir o controle da sua vida e arrumar a bagunça que ficou. É hora de dar o primeiro passo para sair do fundo do poço. É hora de ganhar a confiança que rompe com a sua inércia. É quando você para de culpar os outros. Quando deixa de reclamar. Quando esquecer de desejar que as coisas mudem. Pois você já está fazendo a mudança. Por sua própria conta. É aí que a sua vida se transforma. É aí que a bola de neve que desce em velocidade máxima. Querendo te soterrar. Se desmancha pelo meio do caminho. Perde a força. E simplesmente desaparece. É só nesse momento. Quando você engole o choro. Abandona as desculpas. E coloca sobre seus ombros. Toda a responsabilidade que é sua. É apenas sua. É sua. Dê o primeiro passo. Vamos. Acorde para a vida. Arrume essa bagunça. Porque ninguém ajeitará a bagunça. A não ser você. Vamos. Acorde. E levanta. Arrume. 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 Não se esqueça, dê o primeiro passo, porque ninguém ajeitará a bagunça, a não ser você. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br